Oi gente, infelizmente uma tragédia aconteceu durante as gravações do filme Noite de Boudas com Ludvika Paleta, a eterna Maria Joaquina da novela Carrossel do SBT. Três atores que faziam parte do elenco acabaram se afogando na praia de Oaxaca no México nessa última quarta-feira 12. Marco Antônio Curiel Pérez, de 46 anos, infelizmente faleceu. As ondas estavam muito fortes e os arrastaram em direção às rochas. Um ator, Luiz Manuel Gutierrez, conseguiu ser resgatado, mas outro ator do elenco infelizmente continua desaparecido. Paleta foi às redes sociais lamentar. Marco era um ator super conhecido no México e causou uma grande comoção. Curte, comenta, bloco social. Tchau, tchau.